Quero viver onde você está Quero ficar aqui do lado Quero também ver você sorrir pra mim Vamos andar, vamos correr Ver todo dia o sol nascer E sempre estar em algum lugar fora do mar Eu não sei bem como explicar Que alguma coisa vai começar Só sei dizer Que eu vou viver Para do mar Olha o que eu vou viver Eu não sei Agora eu vou viver Eu não sei